Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. E para participar, para ficar por dentro, melhor dizendo, para ficar por dentro de toda a programação do Matemática para Passar, basta você seguir. É isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Mas, seguindo aí, você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no Matemática para Passar. Beleza? Agora, vamos lá. Caneta e papel na mão, correção do Quiz, porcentagem, 86% erram. Então, vamos lá, para você não errar mais. Se liga na parada. Você já sabe como começa o pagode, né? Vamos lá. Sublinhar para Interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. Inês recebe mensalmente 20% a menos do que Manuel, que, por sua vez, recebe 15% a mais que Haroldo. Em relação ao honorário recebido por Haroldo, Inês recebe... Então, família, pelas características do problema, né? A gente está se deparando aqui com vários percentuais. Ficou claro para a gente que é um probleminha sobre porcentagem. É um probleminha sobre porcentagem. E ele está pedindo o quê nessa questão? Ele está querendo saber... Em relação a Haroldo, Inês recebe... Então, em relação a Haroldo. Aqui nessa questão, eu vou jogar o valor. Eu vou jogar um valor. Porque a questão vai ficar muito mais fácil. Ah, Marcão, fiz o CVM. Cara, usa o valor. Joga um valor. Porque se você jogar o valor, nesse caso aqui, vai ficar muito mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Temos aqui a Inês. Ó. Três pessoas. Olha como a questão vai ficar fácil. Inês. Manuel. E Haroldo. Ó. Aí, eu vou supor aqui... Que o Haroldo... Né? Recebe 100 reais. Quando a questão não fala nada, a gente joga 100 para o 100. Olha como vai ficar fácil. Ele fala que o Manuel... Ó. O Manuel... Recebe 15% a mais que o Haroldo. Por 15% de 100, é 15 reais. Então, o Manuel... Recebe 115 reais. Agora, a Inês. A Inês... Recebe 20% a menos que o Manuel. É, ó. Aí, eu vou fazer aqui a continha. 20% de 15. Aí, já não dá para fazer de cabeça. Ó. 20% de 15. 20% de 15. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Multiplica tudo e volta duas casas. Então, 20 vezes 115 vai dar 2,300. Voltando duas casas, vai dar quanto? 23. Então, 20% de 115 não é 2,300. 20% de 115 é 23. Então, quanto a Inês recebe? 115, não é? Menos. Então, vai ser 115 menos 23. Isso daí vai dar 92. Então, esse é o valor que a Inês recebe. Agora, Sambarilove. Em relação a Haroldo... Ó. Em relação a Haroldo, Inês recebe, ou ela recebe, 8 reais a menos. Que, percentualmente falando, equivale a 8%. Porque 8 reais de 100, percentualmente falando, é 8%. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra B, marco o V da vitória e vai ser feliz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, faz uma coisa. Faz uma coisa. É um convite. Inscreva-se agora mesmo na Semana da Matemática. Tá legal? O maior evento de matemática do Brasil. É um evento 100% online, 100% gratuito. São 4 aulas. São 4 aulas online, 4 aulas gratuitas. E nessa semana você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Então, programe-se. Porque o evento, ele vai rolar do dia 13 ao dia 18 de junho. Então, já marca aí na sua agenda para você participar. Legal? E para participar, inscreva-se. É isso aí, tá? O Júnior está colocando aí o link para você, tá? Aqui no chat. É só você clicar e fazer a sua inscrição. Ou você também pode fazer a inscrição aqui abaixo do vídeo. Na descrição colocamos também o link. Tá legal? Então, não perca essa oportunidade e te espero lá na Semana da Matemática. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.